Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcela Gonzaga e seja bem-vindo ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje você vai acompanhar uma aula que a gente aperfeiçoou um pouco o controle de bola. A gente fez um controle de direção no começo, de paralelas e cruzadas, e depois a gente fez um controle utilizando voleios e dropshod, utilizando voleios e recepções de bolas longas. Tudo isso através do controle de bola. Na situação de ponto, a gente fez, como é uma aula individual, a gente fez uma situação de um professor contra o aluno, e depois, como a gente tinha a ajuda de uma outra professora, a gente colocou para a gente fazer uma situação de dois contra um, né? Posicionamento de dupla contra uma simples. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Boa, bom pão. Boa, bom pão. Boa, bom pão. Boa, boa. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Valeu!